Oi meus amores, tudo bem com vocês? Aqui é a Poliana, sou aqui do Poliartes Crochê e estou aqui praticamente em tempo real para mostrar para vocês o que foi que acabou de chegar para mim, estou aqui crochetando meninas, já já sai o vlog para vocês estou fazendo os biquinhos no pano de prato, estou utilizando as minhas linhas de polipropileno, já adianto que eu estou amando e estou aqui sentadinha crochetando e me curando de um resfriadinho, então desculpe se minha voz estiver horrível tá bom meninas? Mas eu vim compartilhar com vocês, o correio acabou de entregar gente, olha só o que chegou aqui para mim quem adivinha o que é isso aqui? Eu já sei porque eu já vi o remetente né? Deixa eu abrir aqui para vocês verem agora é 20 de julho, segunda-feira, são 16 horas, então eu não sei qual é o dia que eu vou postar para vocês aqui esse vídeozinho, mas eu acredito que amanhã, amanhã eu vou liberar para vocês na terça-feira porque hoje segunda-feira às 18 horas está saindo um vídeo de vlog aqui no canal, mas amanhã eu já estarei postando aí para vocês tá? Deixa eu cortar aqui com a tesoura! Ai gente, eu estava ansiosa, eu sabia já que eu ia receber, ele me avisou, olha só o que chegou, graças a Deus eu também consegui a minha, obrigada meninas! A Cris, Cris crochê aos 40, eu me lembro como hoje, a Cris ela fez um panelaço, nós fizemos um panelaço lá, junto com outras meninas lá na live da ateliê da Drica, no dia que a Drica ganhou gente, eu fiquei com inveja, inveja branca, mas quem não chora né? não ganha, não ganha, e eu ganhei a minha limpeza, como é que eu estou chique gente, a minha caneca chegou, é muito chique, blog do crochê, olha a etiqueta gente, que linda, olha, foi quando ele comemorou os 500 mil inscritos, Drica, eu também tenho a minha, as meninas todas aí já tem, e eu tava chorando que eu não tinha, peraí que minha produção tá aqui me olhando gente, tá todo mundo sem saber o que que é, e olha, não era uma, são duas, duas canecas, uuuh, gente, a produção tá querendo pegar minha caneca, não vai pegar minha caneca, que coisa mais linda, e veio também, gente, que chique, veio a carta do professor, peraí meninas, será que a gente pode ler assim, peraí, deixa eu ler com vocês, que eu tenho que compartilhar, e veio também, olha que chique gente, os meus crochês agora, vão ser feito com uma agulha da Círculo, olha, que coisa mais linda, número 3 meninas, ó, ai, que emoção, Jesus, deixa eu ler aqui, ai, gente, eu vou ler, não sei se pode ler, mas eu vou ler, que é muito linda as palavras dele, querida amiga Polly, aqui está uma lembrancinha do blog do crochê, junto vai meu abraço e desejo de muito sucesso em sua caminhada, você é uma artesã talentosa e sua garra inspira muita gente, eita lasqueira, tenho certeza que alcançará marcas incríveis, forte abraço para todos da sua família, que Deus abençoe sempre, Samuel Ramos, ai, gente, olha a letra do professor, que coisa mais, ai, eu acho que é falta de educação ler, né, gente, ai, mas é tão bonito que eu li, ai, Jesus, que coisa mais linda, professor Samuel, que Deus abençoe grandemente, poderosamente a sua vida, meu amigo, muito obrigada, gratidão pelo carinho, por lembrar aqui de mim, chorei, 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 mas eu consegui minha caneca, agora eu estou chique, eu posso tomar água, Drica na caneca, ui, estou mostrando ao contrário, Drica, eu também posso tomar água, é, quem mais, gente, que ganhou aí, são tantas meninas, né, tem a Gaúcha, tem a Claudinha, tem a Mari, ai, meu Deus, coisa mais chique, eu estou chique, gente, eu estou chique, tira a print ai, gente, ó, que eu estou chique demais, gente, muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada, beijo, professor, Deus abençoe grandemente, você e nosso diretor aí, o diretor mais sério de todos os temas, Alexandre e José, que Deus possa estar abençoando grandemente a sua vida aí, tá, meus amigos, Deus abençoe muito, 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 e desculpem aí toda a bagunça que eu estava aqui trabalhando e eu quis compartilhar com vocês aí do jeito que chegou, tá bom? Muito obrigada, obrigada, meninas, beijo, beijo, Miguelzinho quer dar tchau de novo, gente, beijo, beijo, tchau, tchau, tchau!